Música Galera, beleza? Machine Prez aqui trazendo mais um vídeo só pra vocês E dessa vez galera, estamos aí no Brick Rigs pra mais um Rampando com os Carros Pra ver aonde chega, então já deixe seu like, se inscreva no canal se for inscrito, ative o sininho Galera, vamos compartilhar aí, beleza? A gente já tá chegando quase em 80k, beleza? E seguinte, vou mostrar pra vocês aí, né? Vários carrinhos, modelos, né? Isso aqui também não é meio que um carro, né? Isso aqui parece mais um cadeado, né? O caminhão, né? Vários modelos diferentes, potências diferentes E galera, nada é combinado, eu vou pegando tudo aleatório O que ganhou, ganhou, né? Foi mais longe Então, galera, pra quem não conhece, né? Eu acho que a palavra assim consiste em o quê? Acho que é assim até a palavra, né? O que que acontece? Eu saio acelerando aqui Vim acelerando, né? Acelerando Tem carro, né? O veículo Às vezes é, né? Eu trouxe até no vídeo anterior Eu trouxe bicho, né? Como um cachorro e um porquinho Tem, né? Tem, né? Tem, né? Veículos aqui que rampam Até afastar um pouquinho por causa do barulho do trem Quando eu já venho aqui, ele passa por aqui Ele cai e já se despedaça, né? Se despedaça, perde o controle Então eu restauro, cada carro tem três chances Eu restauro depois a linha do trem aqui Vim acelerando, vou acelerando, acelerando Tem carro que no meio do trajeto se perde também Alta velocidade, né? Às vezes Não sei, galera Às vezes algum bug, algo acontece Eu restauro três No caso, é as três chances lá Então eu venho acelerando no máximo O restauro depois da linha do trem Aqui no final, para de acelerar, não freio O carro que cair no solo, continua andando Conta até dez, vou contando aqui Tudo vocês vão ouvir Vão ouvir e ver E, né? Se o carro já cair, se quebrar todo Eu já vou pro próximo E se precisar, eu pego mais um ou dois carros aí Pra dar o tempo, beleza? Então já vamos embora pro primeiro carrinho aqui, ó Vamos lá, acelera, filho Solera, motorzinho na frente ali, ó Solera, solera Vamos lá, vamos lá, vamos lá Hi, hi Vamos lá, vamos lá Vem teu gás aí, filho Vambora Na moralzinha, galera, ó Tô acelerando no máximo que dá Ele passou direto, até esqueci de falar pra vocês Passou direto ali, tranquilo Passou liso ali, né? Vambora, ó Parei de acelerar, eu levanto até as mãos pra mostrar Um Ó, eu ia contar, vocês viram, né? Eu falei um E o carro já foi, parou Então A gente já parte pro próximo Isso aqui eu chamo de cadeado, galera Isso aqui pra mim não é um carro Isso aqui pra mim parece cadeado As rodinhas ainda são azul Lá vira Vamos ver, vamos passar aqui antes que o trem vem Vamos ver se eu vou passar tranquilo aqui Ó, passou no grau ali Passou empinando Ó, passou ali empinando Vamos ver aí Vai, vai, vai Ó, já parei de acelerar Vamos ver aí Um, eu ia até contar Mas parou Ó, tá na frente O cadeado tá na frente Vamos ver agora a picape aqui, ó Vambora, vamos ver Eita, lá vem o trem Eita, não Olha a fumaceira Ó, galera Como eu disse pra vocês, ó Vocês viram, ó Já se explodiu Né, a potência da criança Vocês viram, ó A potência Muita potência Ele tá até patinando Ó, já passou Os outros dois ali Ó, explodiu Eu ia até contar ali Mas não deu nem tempo Explodiu Vamos ver se vai continuar Se ele cair e continuar andando Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Eu vou restaurar ele aqui, galera Pera aí Eu vou restaurar Por quê? Ah, mas você restaurou Por quê, galera? Eu tava fora do carrinho Já tava pegando fogo Tá destruído E não tinha como frear Eu só restaurei ele aí Só restaurei pra poder frear Pra ele não ir mais longe Porque senão ele ia Vocês viram ali Eu já tava até fora do carrinho E não tinha nem como frear Vamos ver se tá tudo certinho Vamos pro próximo aí Não, não tinha nem como frear Eu tive que restaurar Pra parar ele Vamos embora pro caminhão Eita Eita nós Eita Um Ó, passou o outro Vamos ver Onde é que ele vai Se ele continuar andando aí Vamos ver Vai lá Vai lá Vai lá Eita Dois Três Quatro Parou 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 Já vai embora pro próximo Vocês viram Eu tô até Eu tava até fora ali já Olha Bora pro próximo veículo Eita Eu pego cada veículo Galera Que eu não sei de onde é que eu tiro Sendo sincero pra vocês Eu não Ó lá Até já ia restaurar Porque ele já tava dando ruim Eu pego cada veículo Galera Eu não sei de onde é que eu rumo isso É É Onde baixa ali, né É Onde baixa ali Ó Foi Ih Vê se ele continua andando Parou Olha, parou Deixa eu restaurar as caminhões aqui Tá Olha o motor Galera Olha o motor É pra mim sair acelerando Machine É pra sair acelerando Aí Ó Eita Eita Nós Eita Galera Vocês viram O caminhão foi no grau Ó A segunda já foi O que eu vou ter que fazer Galera Eu vou ter que ir devagar Infelizmente Esse caminhão chegar Ó Ó Não vira Lá no finalzinho Eu acelero mais Ó Ele vai Ele começa a puxar Pra um lado Felizmente Tive que fazer isso Felizmente Muita potência Olha Tá prela Olha 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 Hum Tá prela Teor que acontecem umas coisas Galera Que Sendo sincero pra vocês Eu não entendo Eu não Eu queria entender Às vezes A física Do jogo Vamos lá Valeu A picape aí Né Um off-road Veículo Off-road Ó o bonequinho ali Ó Olha lá Vamos lá 140 e 10 km por hora Vambora Bora Vai lá Vai lá Ó Parei de acelerar Até levanta a mão Pra mostrar pra vocês Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Ó Puxa o freio de mão Ele fez até um cavalo E fez até um cavalo de pau Por enquanto Ele tá com o freio de mão puxado E deslizou Por enquanto Quem que tá na frente É o caminhão O caminhão foi longe Vamos pegar mais um veículo Vamos pegar mais um veículo aí Acho que vai precisar de um ou dois até Pegar um aleatório galera Eu sempre escolho aleatório Vamos ver aqui Vamos ver aqui o que que vai Vai ter pra nós escolherem Ele The fucking golden dragster Eita preula Eita nóis Tá cheio de foguete Eu vou tirar os foguete aqui galera Vou mostrar pra vocês ó Até isso aqui deve ser foguete Provavelmente Era foguete Tirei os foguete E com foguete também Fica Foi isso Vambora Eita nóis Mas o que que é isso Eita Acelera Fire Fire Time gold Esse é o nome que tá ali atrás Não é Parei de acelerar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Ó Puxei a folha de mão Ele desliza Ó Até ele tá fazendo cavalo de pau Olha O negócio foi longe ainda Cadeira Só pra vocês né O caminhão ganhou Então valeu Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Compartilha Então valeu Falou Fui Próximo 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho